Joguinho novo, Desgoni, eu nem abri o jogo, tipo, nada, 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 tá lá, Desgoni, pressione qualquer botão, Vamos adicionar aqui, vamos ver que opção, é isso aí, eita, o negócio é tudo aqui, caralho, como assim, vamos lá, novo jogo, eita, e aí netinho, jogando no PS4, cara, eu queria, velho, queria, ô meu sonho, Ah, no PS4, cara, que é isso, oxi, o God of War deu quantas horas, cara, eu acho que deu mais ou menos umas 25, 24, por aí, pô, eu estou em hora aí, e aí Arthur, vai que dificuldade agora, No normal, no difícil, no difícil doido, no sobrevivência, sobrevivência 2, e aí, que abaixa ter zerado igual o God of War na dificuldade que tava, Aí, difícil 2, eita, porra, vambora, aqui não corre não Começando o jogo na dificuldade difícil, você não poderá alterar isso mais tarde, não, vamos continuar, nem que eu passo 200 horas igual o God of War, ó, passei 10 horas pra matar um bicho, E depois mais 5, bicho, pô, agora o God of War demorou muito, porque naquela hora que eu ia fazer aquelas fendas dimensional, cara, porra, eu demorei muito tempo, tem fenda que eu demorei, tipo, 3 horas, tem parte que eu, pra matar bicho, Que demorei 2 horas, 2 horas e meia, aí o jogo demorou pra pôr, tipo, ficou gigante, mas eu acho que na edição, tu cortando a parte lá das mortes, fica de boa, tá ligado? Acho que não fica tão problemático pra ti, não Aí começa todo mundo se destruindo aqui, pô, que porra é essa? O desafio também, né? A faca deve ter perfurado o mundo, se lá, ela tá complexa Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota, eu era uma criancinha, uma... uma porra de uma criança Caralho, ela tá próximo do cara na cabeça ali Caralho, o jogo já começou desse jeito Qual é o problema dela? Ela não foi, seja lá o que tá rolando lá fora, ela foi esfaqueada Não posso levar mais Ok, escuta, ô Brian, se ela não for pro hospital, vai acabar morrendo Não tem mais hospitais Qual é? Não tem hospitais? Vocês tem, né? Médicos, triagem, unidade médica Olha só, eu sou só um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui Brian Ok, só tem espaço pra dois de vocês, ok? Dois Como assim espaço só pra dois de nós? Estamos tão sobrepensos, ok? Eu só posso levar dois, dois Caralho, pô, já começa assim Ok, vai, ajuda aqui, vai Vamos, docinho Tá tudo bem Você vai ficar bem Peguei Eu já volto Ok, Buzzer Vamos, temos que entrar aí Entrar no helicóptero Eu ouvi o que ele disse Cabem só duas pessoas no helicóptero A dublagem tá massa, viu? Vai com ela Eu vou ficar bem Já passei por merdas piores que essa Beleza? Bem, passou Pra onde vocês vão? Ok Pra onde? Onde? Campos de refugiados, ao oeste de Two Finger Jack Não O Buzzer não vai sobreviver sem mim Eu quero isso de volta Caralho, pô, já começar desse jeito Eu também, pô Também Eu só via Não É a primeira vez que eu tô vendo história Eu nunca nem tinha visto Oh, merda O que você fez? Descone Caralho, essa introdução é top, viu? Eu não queria falar nada não Mas essa introdução Agora eu entendi o anelzinho ali, ó Introdução é top, viado Faz um cortezinho nessa parte aí, ó Na hora de Porra, que Nossa senhora Que demora, viu, dude? Tava Assistindo o Shingeki 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 Já mexi o Shingeki Ah, Shingeki Relaxa, relaxa Sim, pô Foi o que aconteceu Pô, os caras Ah, achei que ele ia jogar com o cara lá, pô Tá ligado? Base gone Ah, gente Sobreviveu Caralho Aí sim, cara Achei que ele Alguém tinha morrido Ele escapou Não pode estar longe Peraí, cara Desliga o motor Merda, ela tá viva Álvares Álvares, e aí? Álvares O que rolou aqui? Quer dizer Quem fez isso? Foram os Rippers? Não, pô Achei que era só um Tá ligado? Fez isso Eu nem escutei quem fez isso Ah, foi o Leon Quem é o Leon, pô Eu vou dirigir a moto Ah, não Ah, não Viste, tô me sentindo Levo do pneu, pô Usar o nitro Caralho Bota o cor de nitro Viado Não é todo dia Que a gente vê isso Não O cara tá tirando Ele tem munição 100% Ele não deve ter munição Tá aí, ó Piloto de fuga Ser rápido de giro É desgraça Que eu só já venho De forte speed, pô O que que me dá Jogando isso aqui, pô O jogo foi Se não acelerar, pô Se não frear, não Eu caí na água Ii, 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 ii Ii, 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 ii Eu vou chegar no cara, vamos chegar no cara, tá perto, tá perto. Tô me sentindo jogando Don Rios, tá ligado? Só que Don Rios era de paz, bora. Acertou ele. Aê, peraí, peraí, calma, ele deitou a moto. Boa, e aí, e aí? Agora eu já zerei, hein, cara? Segura o XR2 com somnitro, acerta... Ah, pô, eu tava fazendo isso, pô. Não, isso eu não fiz não, pô. Isso aí é secundário aí. Eu fiz só a história principal zona mesmo. Eita, vamos começar agora... Ninguém me preia aquele preço. Ah, pô, os caras ainda são... Os caras ainda são rastreadores. Rastreamento, pressione R3 pra ativar a visão de sobrevivência pra que revela pistos de outras... Beleza. Onde ele tá indo? Não tem porra nenhuma aqui, só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado. Sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leão repassa as paradas pro Copeland. Pra casa caiu. Casa caiu, vagabundo. Vamos te pegar aqui. Aqui a gente é... Rastreamento de pilha. Utilizar a visão de sobrevivência e o controle sem fio vibrará quando sua câmera estiver virada para uma pista. Dependendo da distância, as pistas e as vibrações são maiores. Beleza. Pra cá, pra cá, é a pista. Aê, aê, peraí, peraí, calma, peraí. Caralho. Pra cá é a pista. Aqui, ó. Aqui é a pista, meu. Eu nem sei o nome dos personagens também. Não vou mentir pra ti. Pera, pera, aqui. Por aqui. Caralho, o cara consegue... Consegue ver até como é que o cara... Que foi, doido? Que isso, véi. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, Aliança? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Tá doido, esse cara é um bichão mesmo, hein. Nem sei se tá indo mais certo agora. Pera, pera. Pra cá. Boa. Eita, do nada. Que isso, cara. Do nada, pô. Eu peguei um tiro desnecessário, viado. Tudo bem contigo, irmão? Sim, sim, sim. Foi de raço. O filho da puta não sabe mirar. Filho da puta. Eu tô bem, loser. Ele deve tá descendo na direção das quedas. Ele tá... Ah, caralho, doido. Olha isso, pô. Mapa, objetivos. Desliza à direita. Eu pressione a R1 pra ver o mapa. R1. Ah, beleza. Tudo da R1. R1. Que top, doido. Isso aqui é massa, doido. Eu ainda não tinha pego um jogo que tivesse essas corras, não, cara. Tô perdendo muito sangue. Ó. Caralho, pô. Só, tipo, como se eu estivesse tocando o violão da Ellie naquela hora, tá ligado? Do nada o cara é baleado, né, pô? Vem cá lá. Achamos o cara, achamos o cara. Revisto o cara. Na nossa frente, Bergui. Perdendo sangue? Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é, Leon? Ela tava respirando quando a encontramos, seu posto. Aí eu não ia usar uma bala, não com ela. Seu, espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon, eu acho que você tem um problema, olha só. Eles estão farejando o teu sangue. Caralho, os caras são pau no cu de nada. Você acha que é, hein? Você é despedaçado, comido vivo? Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. Ou, no cemitério. Tá, no cemitério antigo. Não, você disse! Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo. Seu mentiroso do caralho. Anda logo. Caralho, pô. Os caras são sem dó e pé é dade, viu? É o que eu preciso pra minha recompensa. Você fez a coisa certa, irmão. Bora. Quem achar primeiro. Já ganhou o primeiro troféu do jogo. Beleza, beleza. Tem um botão pra correr. Logo do tipo. Não, pô. O cara tinha uns itens aqui, pô. O cara tinha uns itens aqui, pô. Tudo curativo e correu. Um pouco mais do que eu preciso ajudar tudo. E, isso. Escolhi a rota de sobrevivência. Peraí, vai pra curar. Cara, tá muito complexo, cara. Eu não entendi. Na roda de... Ah, já vai direto, top. Ah, é a do L1. É a do L1, beleza. Caralho, pô. E aí, Wolverine, como é que você tá, cara? Muito complexo esse aqui, cara, o jogo. L3 pra corredores. Imaginei que fosse o Corredores 3. Complexão, cara. Muito complexo o jogo aqui. Ainda não tinha pegadinha de play ainda. Não, se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Tá bom, ok. Mas não quero passar a noite de... Aí que você tá aí, Wolverine. De boas? Bicho, é complexão, cara. É a primeira vez que eu jogo ele e eu tô meio perdidinho aqui, cara. Platinou aí, sim, cara. O único jogo que eu platinei é o The Last of Us, que eu vou zerar de novo aqui. E eu ainda vou zerar ele na dificuldade na última também. É... Aqui eu tô jogando no difícil 2, cara. Não tô muito corajoso. Tô bem de boas, cara. Não, que merda. Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não sejou. É a bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá pra tirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar pra montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca a sua moto. Eu zerei o gol, o novo God of War. Eu não tive uma ideia, meu. Vou ver em atingir o. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? Aí vou zerar o The Last. Lucrezia e o Willian não é longe daqui. A gente vai pra lá. E o Days Gone. É o jogo que eu tô querendo zerar nesse momento. Lucrezia e o Willian é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Zerei o Homem-Aranha também já. Por aí vai. Eu tô com uma porrada de jogos aqui. Aê, o que foi que o Leon te deu? Algum tipo de mapa. Quando a gente recuperar a linha mosa, vamos até o cemitério. Vamos até o cemitério, dá uma olhada. Beleza. Ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tunker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí que tal a gente rodar pro Norte? Você acha que essa merda vai mudar no Norte? Não importa. Eu acho que seria bom pra gente. O Meranha falta só... O Meranha falta só as DLC, cara. Comecei a zerar as DLC. Mas... Porque o que eu tenho é ter a DLC. Aí eu comecei a jogar a do... Tem alguma coisa bloqueando a estrada. A DLC da mulher gato, só que eu parei. Tem um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Rippers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Bora. Vai, ajuda a empurrar. Porra, vex. Alguns vex podem ser removidos para abrir ou bloquear a caminhonete. Segura o quadrado pra empurrar dele. Do Miley Morales eu vi a gameplay do Alonzoca, cara. Infelizmente, ele pra PS4, ele não roda muito bem. Os DeLax eu zerei o... Ixi, saca de susto da porra! Bora, vamos começar o combate agora. Pressione R2 pra executar a cor pra corpo. Beleza. Tá porra, o cara pôr a faca, porra. Beleza. Esse aqui é o R1. Ah, beleza. Caralho, o jogo é complexo. Complexo demais, porra. Porque esse lance de ter que ficar se esquivando no R1, porra, não demorar pra porra pra pegar o jeito. Vamos embora. Vamos embora. Peguei por um susto, do nada o bicho veio. Cara, eu vou demorar muito pra pegar isso aqui, cara. Eu tô mais fácil, só sendo redondo. Ou no X, igual no Homem-Aranha. Pacadona.